Cordeiro perfeito, imaculado, seu sangue comprou minha salvação Cordeiro sem mancha e sem defeito, seu sangue comprou Canto amarelo essa noite, Cordeiro perfeito, imaculado, seu sangue comprou minha salvação Cordeiro sem mancha e sem defeito, seu sangue comprou Cordeiro sem mancha e sem defeito, seu sangue comprou? Cordeiro sem mancha e sem defeito, seu sangue comprou minha salvação Cordeiro sem mancha e sem defeito, seu sangue comprou? Cordeiro sem mancha e sem defeito, seu sangue comprou? Cordeiro sem mancha e sem defeito, seu sangue comprou minha salvação